Quem está visitando a redação do Jornal da Economia nesta manhã de quarta-feira é o vereador de Mairim, que é o Jorginho da Esperança, ele que foi eleito presidente da Câmara na quarta-feira, dia 1º de dezembro. Eu converso agora com o vereador, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua vida até a redação do Jornal e também parabenizá-lo por mais essa conquista na sua vida política. Obrigado, Amanda. Eu que agradeço pela oportunidade também de estar aqui conversando e também falando do nosso trabalho. Isso para nós é importante, que a mídia esteja junto conosco, fiscalizando também, também colocando para a população o que o Legislativo faz. Isso é importante e o Jornal da Economia tem sido um parceirão. Eu agradeço desde já. Vereador, esse é o seu primeiro mandato na vida política no município de Mairim, e eu gostaria que você contasse um pouco do trabalho que você vem desenvolvendo junto aos munícipes de Mairim. O Mandael tem uma família que sempre teve envolvida na política, tios, vereadores, tem um tio que foi prefeito também, nunca tive o interesse de estar participando. Vim para Mairim, que trabalharam em 2005 com o professor de violão, com Maria Cândida, e comecei a sentir realmente a vontade de estar mais presente na minha cidade com outros papéis, não só com o professor de violão. E resolvi me candidatar, saí a vereador. Graças a Deus, somos bem votados, tive uma votação expressiva pela primeira vez, sem realmente um grupo específico trabalhando. Lógico que agradeço a cada eleitor meu, porque foram amigos mesmo, que acreditaram no nosso trabalho. E desde então, começamos aí um caminho, traçando os nossos planos, traçando as metas, para poder chegar em locais mais altos. Então, na sua primeira candidatura, vereador, você já foi eleito? Na primeira candidatura, já fui eleito com 800 votos. Não é uma votação tão baixa, né? Para mim, uma votação muito expressiva. E de lá para cá, o que eu prometi na minha campanha, foi estar doado à população, participando, visitando. E isso, estou até com a minha assessora aqui, a Rosi Meire, que agradeço também pela força, pelo trabalho, que está sempre à disposição. Nós, dia a dia, estamos na rua, fazendo reuniões, não paramos com as reuniões nos bairros. Estamos realmente em contato com a população, realizamos no primeiro ano o Fórum de Segurança Pública, que já está dando alguns frutos, como o CONSEG, que já está instalado em Mainique. Nós temos aí coisas simples de segurança, como iluminação, placas em determinados bairros, que foi fruto desse Fórum de Segurança. Algumas emendas de deputados, nosso ex-deputado agora, Stangarlini, que infelizmente não chegou, ele fez, mediante ao Fórum de Segurança Pública, voltado para o nosso trabalho, o Gil Arantes também, agora nós estamos em contato, foi eleito, e nós vamos cobrar bastante dele, naquele Bossa está ajudando Mainique, e foi resultado do nosso trabalho no Fórum de Segurança Pública. Temos também, fora as visitas nos bairros, as visitas na Câmara também. Várias pessoas, nós fizemos audiências públicas, particiamos com outros vereadores, levamos a população, fizemos diversos trabalhos aí. Então, essa promessa de estar com a população, não é aquele vereador que ganhou e subiu, mas estar sempre presente, eu tenho dado o meu máximo, né, para que isso aconteça realmente nesses dois anos. Há alguma lei que foi feita por você, que tenha havido a contribuir com a população de Mainique? Nós temos o Condema, que é o Conselho do Meio Ambiente, que está na ativa também, foi a minha primeira lei, no ano 2009, o pessoal está se organizando, para poder realmente estar cuidando do nosso meio ambiente, junto com o Departamento do Meio Ambiente, e com os vereadores também. Fizemos uma emenda que foi, que é a minha área, que é a cultura, então nós fizemos uma emenda à lei de orçamento, e foi atendida pelo prefeito esse ano, e eles estão com um pólo na Barreto, estão na Vila Barreto. Hoje, nós temos o pólo no centro, que vamos chamar de matriz, e que tem muitos alunos, e hoje isso já está descentralizando, está indo para os bairros, que eram das bandeiras do Jorginho, então a cultura, né? E acredito que a segurança melhora, e outras coisas também, a educação, por meio das artes. E fomos atendendo por uma emenda à LDO, que foi atendida, dentre outras, em outros tempos. Jorginho, você foi eleito presidente da Câmara, e eu queria saber qual foi a sensação de ter sido eleito, se você já esperava, quais são os seus planos a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, com relação à presidência da Câmara? Nós fizemos um trabalho, Amanda, fomos começando com os vários vereadores, pedir votos, sim, na eleição. No decorrer, vi que não teria possibilidade de ser eleito, mas, mesmo assim, continuei, em conversa, em discussão, e, realmente, assim, um dia foi uma surpresa para mim, nós estávamos em conversas, e fui eleito, com cinco votos, acabei de mostrar para vocês. A sensação é boa, porque tem mais trabalho, né? Então, eu quero mostrar, realmente, o meu trabalho, quero desenvolver esse trabalho lá na Mairim, que é aquilo que eu senti em 2005, 2006, que era a vontade de trabalhar para o povo. Eu acho que com essa presidência, com essa conquista, eu vou poder mostrar mais o trabalho do Jorginho. Por que o Jorginho veio? Então, realmente, para mudanças, para a gente tentar mostrar mais o Legislativo. Temos alguns planos, temos alguns projetos, que eu vou falar para você em 2011. Nós estamos elaborando, nós estamos pensando, pesquisando, já fizemos vários cursos na Assembleia Legislativa, então, isso foi abrindo mesmo os horizontes para que nós possamos conduzir de melhor maneira nessa Câmara, em 2011. Você se considera oposição ao governo do prefeito Denis? Eu me considero oposição, apesar de estar ao lado da população. Então, o que é bom para a população? Eu aprovo, sem problema nenhum, como é o caso de muitas indústrias. Nós estávamos conversando com a Santa Clara, é uma empresa que eu fui visitar, a Cofram, outra empresa que eu fui visitar. É bom para o município, então, tem o apoio, tem o voto do Jorginho, com certeza. Aquilo que não é, que eu vejo que não é de agrado à população, consulto os eleitores muitas vezes, lógico que não consigo consultar os 800, mas eu converso com a população, o que você acha, o que você acha, para poder amadurecer o meu voto, e se não está condizente com aquilo que eu penso, então, eu voto não. não é. Vereador, enquanto presidente da Câmara, você tem algum projeto com relação à saúde do município? É um dos seus focos? Desde o Fórum de Segurança Pública, nós vimos a saúde, quer dizer, nós não, a população nos mostrou que a saúde é um problema em Mairique. E nós temos corrido, não só como presidente agora em 2011, mas desde 2009, desse fórum, nós temos visitados os deputados, cobrados, cobrados deles uma postura, tanto é que o estangarim mandou 150 mil reais para a saúde. Nós gostaríamos que isso tivesse sido revertido em carro para poder melhorar a qualidade da população que precisa do automóvel para se locomover a saúde. Ambulância. Ambulância, van, nós temos a imodiálise hoje que muitas vezes não tem a van que quebra, tem os problemas e vão com perua. A população precisa, com o presidente, lógico que eu vou intensificar se é uma força ou não ser presidente, eu quero usar isso também em prol da população, em prol da saúde. Projeto, nós temos várias ideias, agora até concretizar em algum projeto realmente, nós temos alguns passos para dar. Então, temos várias ideias assim, só que em 2011 nós vamos poder colocar isso. Obrigado. 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 Obrigado.